Toda franquia de jogos que normalmente acaba tendo um bom tempo no mercado, sempre acaba tendo um período que acaba sendo divisível entre os fãs, e com esse combat não foi diferente. Após o lançamento de Ace Combat 6, a franquia começou a entrar em um período que os jogos não tinham tanta relevância assim, com o cesto do jogo da franquia sendo um bom jogo, ficando preso apenas no 360, junto de outros jogos japoneses, como por exemplo, Tales of Xperia da Nanko, Star Wars 64 da Square Enix, tudo graças a um contrato de exclusividade com a Microsoft. Após isso, nós tivemos um anúncio em 2010 do Ace Combat X2 para o PSP, um jogo que atualmente acaba dividindo algumas pessoas, e meio que é o início do período sombrio da franquia em que o pessoal começou a meio que ficar, ou não sei o que vai acontecer, justamente com uma esfera também muito grande para um Ace Combat 7. Porém, na época em que o jogo saiu, ele foi até que bem recebido pelos fãs, principalmente aqui do Brasil, por mais que ele tenha sido um jogo mais obscuro. Então, vamos aproveitar esse vídeo e dar uma olhada nele. Ace Combat X2, ele foi lançado, como eu falei, em 2010 para o PSP, sendo desenvolvido pela Project Chances e a Access Games. A qual tinham feito anteriormente Ace Combat X e Skycrawler's Innocent Chances para o Nintendo Wii. Ele, diferente dos jogos anteriores da franquia, se passa totalmente no mundo real, algo que a gente vai começar a ver a partir de agora, levando você a lugares como Tóquio, Egito ou até Londres. Isso é algo que é bem estranho a Ace Combat, mas do jeito que foi feito aqui é até interessante. Pois na história do jogo, ao qual vou detalhar mais para frente, o jogo não se trata de guerra entre nações, como a gente está acostumado a ver, mas sim de uma organização militar privada contra uma ameaça terrorista. Ace Combat X2, ele pega muito dos elementos usados anteriormente em Ace Combat X, mas modifica outras, como por exemplo, ainda temos a customização de peças nele, mas dessa vez é para todos os caças. Porém, agora tem uma faca de dois gumes. Isso é algo extremamente bacana, pois você pode customizar a sua aeronave da maneira que quiser. Claro que ela vai ter status que serão melhorados ou piorados conforme você o customiza, Mas agora vem a parte que eu vejo um pessoal reclamar, mas eu sinceramente não ligo muito. Ele faz algo muito similar ao Skycrawlers. No caso, as aeronaves ou são meio durinhas, ou simplesmente são mega sensíveis, dependendo de como você as customiza. Se você, por exemplo, tacar sua mobilidade no talo, um toque faz um avião quase virar com tudo. Mas isso é algo bom, pois se deve à fisca do jogo, Que é mais, digamos que, absurda comparado com o que a gente viu anteriormente. Com certas aeronaves inimigas podendo fazer curvas de quase 90 graus, por exemplo. Ou mísseis que conseguem fazer curvas apertadas. E isso é refletido na gameplay, já que seu caça não fica fixo em um ponto só da câmera de terceira pessoa. Como por exemplo, se seu caça acelerar, a aeronave pode ficar mais distante e menor da câmera. Ou se você faz uma curva, a aeronave é jogada para os cantos da tela, às vezes. Eu, honestamente, acho isso bem interessante até para um jogo. Mas dá uma sensação de algo mais frenético durante os combates. Mas se você não tomar cuidado e não se acostumar, você vai acabar beijando o chão ou se lascando por ter exagerado. Outra mudança, só que dessa vez foi para pior, foi... Vou desbloqueando as pinturas alternativas para os caças. Agora, em vez de quatro skins, nós temos seis pinturas. Eles trazem várias pinturas dos jogos anteriores para ele, como por exemplo, a Skin Sorcerer por F-15S. Mas para conseguir elas, você é obrigado a jogar com o caça até conseguir 100%. E nem é só para as pinturas. Todas as armas são desbloqueadas dessa maneira. E aí que entra o saco. Se você não gostar de uma aeronave X ou não conseguir deixar ela super apelona para a maioria das missões, você vai se torturar ainda mais para conseguir esse 100% do que se divertir. Você vai ficar com aquela sensação de, meu, eu quero me livrar logo de jogar com essa aeronave para pilotar uma outra. Eu achei isso uma das coisas mais estranhas do jogo. Porque, meu, não custava nada manter ainda o desbloqueio das pinturas, abatendo alvos específicos ou cumprindo certos objetivos. Tá certo que isso acaba aumentando a vida útil do jogo, mas com mais pinturas você pode cumprir mais objetivos. Já as peças, você consegue abatendo alguns alvos em específico ainda. Aqueles que tem o nomezinho embaixo. Igual a gente via nesse combate X. E outra mudança meio estranha do jogo é de você apertar o botão triângulo durante o combate. Quando você faz isso dependendo do ângulo, a câmera meio que vai dar um foco em um certo alvo. Dizem que isso seria uma espécie de pré-DFM, a qual vemos no jogo o que vem logo em seguida. Eu achei isso bizarro, pois não é algo que muda tanto assim. E dava para eles terem mantido o sistema antigo. Mas, deixa eu te criticar, vamos falar de coisa boa. Uma coisa nova que adicionaram nesse jogo é um sistema de checkpoint, que já vinha lá no Scobat 6. Caso você esteja abatido em algumas partes da missão, você pode escolher entre continuar ela do checkpoint. Mas isso acaba sendo uma faca de dois gumes. Pois caso você escolher de novo a missão do checkpoint, você perde todos os pontos. E consequentemente, no final você acaba pegando uma pontuação menor por fazer isso. E também não vai conseguir alguns caças. Outra coisa que esqueci de falar no meu vídeo nesse Scobat 6 é que, caso você morra, você ainda consegue trocar a aeronave. Ou até mesmo começando o checkpoint, você pode trocar a aeronave, arma especial, pintura, etc. E outra mudança é de você trocar agora a câmera mais rápido, por meio de um atalho. Caso você aperte os botões L e R e o Select, você consegue trocar a visão imediatamente ao invés de ficar indo até o menu de pausa para você fazer todas as trocas. Agora foi a parte que eu ainda digo que faz esse jogo ser único, que é o sistema de copy. Sim, esse jogo pode ser jogado inteiro em copy. Inclusive, existem missões que são ramificadas, a qual são chamadas de Joint Assault Missions. Caso você esteja jogando com umas amigos, cada um vai para uma missão designada e uma acaba afetando a outra em tempo real. Isso é algo que só o Joint Assault trouxe. Todos os outros jogos da franquia sempre fizeram o modo copy quando tinha. Mas que eram apenas variantes do que já vimos na campanha principal. Ele é o único jogo que pega a campanha principal e deixa você jogá-la inteira com outros três amigos, formando um esquadrão de quatro. E também existem missões que sofrem diferenças da versão de um jogador para multijogador. Nesse modo copy, algumas regras são mudadas, como por exemplo, agora você pode ressurgir caso acabe morrendo. Mas isso vai custar pontos de vida do esquadrão. Igual jogos de navinha que você tem uma quantidade X de vida, que se você perde todas, é fim de jogo. E dependendo da missão, você terá que escoltar um jogador que seria seu amigo para cumprir um certo objetivo. Isso é algo que a franquia precisava ter, pois é um jogo que muitas pessoas acabam sentindo dificuldade logo de cara. Ufa, acabam passando longe e acabam parando em algumas missões específicas que muitos jogadores que já entendem no jogo ou prestam atenção, conseguem passar de boas enquanto outros não entendem como é que passam. Aí isso acaba tendo que uma outra pessoa pode ajudar um outro jogador diretamente para eles conseguirem cumprir certas missões, ou até mesmo apresentar a franquia para um amigo. E na parte da customização, agora nós podemos desbloquear emblemas para colocar em suas caças. Desde os emblemas do próprio jogo, símbolos, letras, emblemas dos outros jogos anteriores, ou até mesmo o emblema da Fenrir de God Eater. O jogo ainda possui um multiplayer versus do X, ainda com os mesmos modos que seu antecessor, como o de tomar base, briga de esquadrões e outros modos. Inclusive o jogo adicionou também um modo onde você pode escolher seu operador, cada um com sua personalidade, mas isso é algo mais bônus em si, pois só ter alguns diálogos durante as missões. Já na parte de escolha de armamento, o jogo adicionou agora 4 mísseis diferentes, e você pode equipar as armas do jeito que quiser. Como por exemplo, eu posso levar apenas armas especiais para as missões, apenas mísseis padrões nos dois slots de armas, deixar a arma especial como arma principal e o míssel normal como secundário. Além que uma das armas é praticamente a primeira vez que nós tivemos uma contramedida similar a Flair, que é o IRCM. Ele é meio mais ou menos. Para quem não jogou, o IRCM é uma esfera de energia que o jogador lança, e o míssel vai acabar ricocheteando e desviando. Além de uma versão mais fraca do ADMM, do CFA-44, o ODMM, que é um míssel que pode travar até 4 ovos simultâneos, tanto ar e terra. Outra mudança é que algumas armas conhecidas foram modificadas, mas para o ruim, como por exemplo, o LSWM do Fenrir, que tem um alcance destrutivo muito menor. O TLS agora continua ativo mesmo, se você só voltar para os mísseis padrões. E a outra novidade que esse jogo colocou foi a inserção das aeronaves na segunda guerra. No jogo nós podemos usar tanto o Zero e o F-6F Hellcat. Eles não possuem mísseis, mas podem ser equipados com armamentos ar-terra. Já a trilha sonora do jogo foi composta por Gojina. Ela ainda mantém o padrão de música orquestral que começou a vir a partir do 4 e do 5. Mas eles trouxeram buscas dos jogos de Play 1 de volta, como a música de login do SCOB3 e com duas variantes ainda por cima. O tema do Hangar do SCOB2 e outras buscas do SCOB2 e do Air. Como do 2 temos Fire and Ogman, Eldorado. E do Air nós temos a música lá das primeiras missões. Eu não vou estar colocando as buscas do X2 aqui, pois elas tem risco de direitos autorais. E não é direitos autorais da NAN, com direito autoral nada a ver. E eu não estou a fim de perder monetização aqui. E também como tem esse problema, pode até tomar um strike, então vou estar evitando aqui. O desenvolvimento do jogo que normalmente eu sempre falo lá nos jogos anteriores. Não achei nada falando sobre ele. Mas no caso o máximo que nós tivemos foi uma demo que pega logo as 3 primeiras missões. E caso você conseguisse terminar a demo, você podia levar para o jogo final um emblema da Fenrir do jogo de Got Eater. E agora vamos partir aqui para a história do jogo. Eu vou logo avisando que infelizmente esse é outro vídeo que eu não vou estar comentando sobre o Super Caça. Já que eu não encontrei nada e eu não tenho tanta coisa assim interessante para comentar sobre ele. E logo avisando, como sempre, que a parte da história vai ter spoilers do jogo todo. Então caso você queira jogar, ou já jogou e não está querendo ver porque vai rejogar, coisa assim. Pule para o tempo que está sendo mostrado aí na tela. E vamos começar aqui a falar sobre ele. Assim que começamos o jogo, nós percebemos logo de cara que nós não estamos mais no mundo do Strange Reel. Mas sim uma realidade alternativa nossa. Dizem que o jogo se passa mais ou menos no ano de 2010 a 2011, logo após uma grande crise econômica. Mas esse tipo de coisa, uma data exata, não é contada dentro do jogo. Nesse jogo nós controlamos Antares, um piloto mercenário contratado pela empresa militar privada Martinez Security. Nossa primeira missão é um treino nas ilhas Midway. Com a força aérea de defesa japonesa, esquadrão Raigel. Outro esquadrão de mercenários. Logo de início, abatemos alguns drones com o tutorial para aprendermos a usar nossas armas, controlar o avião e as outras coisas que o jogo apresenta. Mas algum tempo depois, uma onda de aeronaves desconhecidas está indo em direção a Tóquio para atacar ela. Abatemos alguns caças que ficaram na região e então é detectado uma aeronave gigante atacando a cidade. O Espíritos. Assim que chegamos em Tóquio, o Espíritos utiliza sua arma principal, um canhão eletromagnético chamado Balaur. E destruímos as defensas antiaéreas dele e começa a carregar o canhão. Mas conseguimos o desestabilizar. Após isso, nós enfrentamos alguns esforços da organização inimiga. A qual o jogo revela que se chama Valarria. Sim, é Valarria, não Valhalla, por algum motivo. O Espíritos então escapa de Tóquio e a cidade fica segura. Mas temos que ficar de prontidão. É dito que a aeronave gigante possui capacidade stealth e acabou sumindo lá nas ilhas Izo. Então somos mandados para escolher entre duas missões. Uma missão a qual você tem que ajudar a força de defesa aérea japonês. E outras tropas terrestres que estão sendo atacadas pelas forças inimigas. Durante o ataque, aprendemos mais sobre a organização terrorista. Ela foi formada por alguns membros do antigo bloco socialista e liderados por Nicolai Dumitrescu. Mas existia uma suspeita de que alguém estavam se financiando. Já que eles tinham uma força muito forte para ser uma mera força da ameaça terrorista. Após a batalha, as forças inimigas de novo vão para Tóquio. E mais uma vez com outra aeronave gigante. Quando chegamos lá, o líder da Valarria contacta a gente e começa a tentar contratar o Esquadrão Rigel no meio da batalha. Prometendo dar o maior pagamento para eles. A aeronave gigante, que é revelada se chama Orgoi, começa a realizar acrobacias impossíveis durante o combate. Provavelmente essas acrobacias forem inspiradas no bug do Archbird que a gente vê no Esquadrão Rigel aceita e oferta do líder e acabam desertando. Mas Antares consegue abater a aeronave gigante sozinho ou com seu esquadrão. Após isso, todos do mundo pedem por uma contra-ofensiva após a batalha de Tóquio. E então chegamos na batalha do Egito. Que nós começamos a enfrentar a Valarria. Que está montando uma base no rio Nilo, mas o espírito foi detectado se aproximando do local. Então temos que destruir a base antes que ele chegue lá. No início da missão é falar que agora somos parte da IUPF. A International Union Peace Keeping Force. A qual várias nações se uniram junto da Martínez para enfrentar a Valarria. Nós destruímos os inimigos que estão no local. Alguns tentam pegar cobertura nas pirâmides. Após destruirmos todos, nós somos emboscados por alguns helicópteros. E temos que destruir dois silos. Acho engraçado essa parte que a música que toca é uma música bem hype para o momento que até é ok. Destruímos os silos e a missão é completa. Logo após isso, chegamos em uma missão a qual nos apresenta a mecânica exclusiva do jogo. As missões Join Assault. Ou traduzindo ao pé da letra algo como tipo ataques conjuntos. Onde os jogadores escolhem uma de duas missões. A gente já tinha visto isso anteriormente, mas agora é melhor explicado. E o que acontece em uma afeta o progresso da outra. Nessas missões nós temos que proteger o helicóptero. Paper Wasp. Algo está indo resgatar uma pessoa importante da IUPF. Após isso é revelado que a Valarria irá atacar Londres com espíritos. As pessoas da cidade entram em pânico e começam a recuar dela. E é dito que a procura de artigos de guerra começou a crescer. E quem está liderando ela é a imprensa do próprio Livieri. Algo explica a situação em uma entrevista com aquele papo de engravatado de sempre. Falando sobre ações, esse tipo de coisa. Faz um papo aqui que a gente vai ver o que vai dar essa treta toda. Então vamos lá. Logo após a entrevista vemos o Livieri com aquela boa e velha cara de vilão. E falando que já irá preparar seu próximo movimento. Então nós temos que destruir uma torre de interferência para podermos avançar até Londres para impedirmos os espíritos. Após a batalha das torres chegamos no mar Adriático. A qual a Valarria tomou um porto para lançar ataques de guerrilha em vários lugares. Então antes de irmos para Londres temos que destruir todas as forças daquele local. Começamos a missão nos vemos com o antigo esquadrão Raigl. Agora chamado de esquadrão Varklach. Batendo papo sobre o que eles tem que fazer. Chegando na área, alguns caças F-18 forçam a Antares a segui-lo para uma primeira emboscada. Logo contra o esquadrão Varklach. Enfrentamos ele logo com uma música bem familiar com a galera que jogou esse combat no E-Play 1. Que é a Fire Away do E-Combat 2. Neutralizamos os caças, agora as pedras estavam lá para nos levar de novo a uma outra emboscada, dessa vez contra um submarino. Estão usando os mísseis HITESM, mísseis termobáricos. Eles então começam a mirar na gente, mas afundamos no submarino. E então finalmente chegamos na batalha de Londres, onde o espírito já está atacando a cidade. As forças da IUPF já estavam atacando. Nós temos novas armas nele, como lasers que atacam a cidade. Destruímos os três lasers e vamos para a segunda fase, ao qual é revelado um laser eletromagnético antiaéreo. Destruímos os controles de fogo dele para atirarmos todas as defensas antiaéreas. Mas é revelado que a aeronave também consegue fazer um Pugashev. Destruímos todas as forças de defesa do espírito e destruímos o canhão. E a aeronave inimiga acaba caindo sob o rio de Londres. Após a missão, Buffard começa ainda a suspeitar ainda mais dos motivos da Valarra atacar grandes centros econômicos. Em que eles possuíam armamento demais para serem simples terroristas. Mas por ora, ele deixa isso para lá. Após isso, vemos uma cutscene com a declaração do líder da Valarria. A qual faz uma crítica ao capitalismo e todos os seus males. E como que esse sistema está apodrecendo desde o fim da União Soviética e o comunismo. Vemos o Olivieri assistindo a declaração e ficando enfurecido. Após isso, algumas pessoas começam a ligar e reclamar do plano de Olivieri. A qual ele precisa controlar os bandidos que ele acabou criando. Logo após isso, Dubitrescu fala sobre criar uma nação própria. Usando mísseis balísticos intercontinentais. E para aqueles que o conhecem, para tomar cuidado com o Machado Dourado. Olivieri atira da TV enfurecido e sai da sala. Nosso próximo objetivo agora é ir até o lugar que irão lançar os mísseis balísticos. Mas antes, passando por vários lugares diferentes. A primeira nós temos que destruir um canhão Balaur, similar a uma torreta da Stonehenge. A qual com radares acabam dando maior alcance de ataque. Pegando toda a Europa. Mas para isso, podemos fazer duas coisas dependendo do modo que estivermos jogando. Se for de um jogador, destruímos instalações de interferências. E depois a própria arma. Ou os esquadrões se dividem nas duas missões. Chegando na região dos radares, um esquadrão Várcula que aparece. Mas com novas aeronaves. Logo indo lutar de novo contra o Antares. Destruímos os três radares que, caso você seja detectado, a Balaur irá te atacar. Mas logo em seguida, o esquadrão Várcula que aparece para eliminar. Pois você acabou virando o maior obstáculo da força terrorista. Atingimos os quadros que são forçados de novo a se retirar. Com a rede de radares destruídas, avançamos para a própria arma em si. A Balaur é exatamente a mesma arma que o espírito usa. Mas ela fica apenas no chão. Durante a missão, ela tenta nos atacar diretamente. Após destruirmos algumas defesas antiaéreas e alguns helicópteros. Eles acionam alguns hadares, igual causam interferência. Mas o hadares destrói os três e finaliza a própria Railgun. Então chegamos na missão mais peculiar do jogo. Sem esse Combat 3 só tínhamos uma batalha no espaço. No X2 nós temos que... Pelotar um 747. A qual precisa levar o Olivieri para um local específico. Mas para isso, ele terá que cruzar o local ainda com mais membros remanescentes da Valarria. Para não entregar os inimigos que antares, o jogador estará usando o codinome Oliwan. Se você for no co-op, um jogador será o piloto do 747, enquanto os outros irão lhe escoltar. Logo de início, já ouvimos o Olivieri reclamar com uma pessoa de um tratado. E logo em seguida, ele já começa a reclamar com você para ir mais rápido. E reclamar de você. Sim, o Olivieri é a primeira vez que a escolta reclama da tua pilotagem. Mas então o Mises acaba lhe atacando, forçando a ir para o Kerion. E lá vamos nós! E uma dica que eu dou, quando você chega na parte de escolher entre as duas rotas, pega a mais curta e a mais perigosa. Por que nela? Outra mais segura! Cara, a maior foi feita literalmente para ser feita só no modo copy. Porque aquilo ali, se você passa por ali, se ele sente que você vai ficar tomando dano de deslizamento. E é dano automático, não tem como desviar. E você vai acabar morrendo. Então, no final, essa missão foi feita, mas para você ir pela rota curta e mais perigosa. Poucos após saímos da Ravina, Olivieri fica meio que revelando que ele está por trás do financiamento da Valarria. Mas que eles saíram do plano original dele. O líder deles ouve e diz que eles não são tudo aquilo que Olivieri acha. Eu acho engraçado que nessa parte, todo mundo fica quieto. Ele está com o plano na cara de todo mundo. E então fica... Ah, legal! E não dane-se. Mas, voltando, a gente consegue escapar da zona. Caso você esteja com um ou mais amigos, tem um alvo com nome. Que o pessoal vai poder conseguir abater para pegar uma peça. Nós conseguimos escapar da zona e somos chamados em uma missão que eu considero a missão mais chata do jogo. Que é que a gente tem que escoltar um helicóptero inimigo que está carregando combustível nuclear. E um navio enquanto destruímos escoltas para uma emboscada aliada. Coisa que nem vale muito a pena comentar aqui. Que não vai fazer diferença nenhuma a isso. Vamos logo para a Sanctify. Na Sanctify, as forças aliadas chegam para atacar. Buford comenta que a Valarria irá atacar tanto a Europa e os Estados Unidos com mísseis nucleares. E que talvez o escândalo Varcula esteja lá de novo para lhe interceptar. Logo no início da missão, Suleimani dá uma declaração do líder da Valarria. A qual os mísseis estão prestes a ser lançados. E que não irá ter tempo das forças terrestres chegarem para impedir isso. E que ele vai ser a última vez que eles irão confrontar Antares. Durante a luta, caso você não abata Suleimani. Eles começam a contar de novo a verdade sobre a guerra. Que era um plano de Olivieri para fazer uma guerra controlada por ele. Chamado de Golden X-Plan. Após a missão, é confirmada a morte do líder da Valarria. E como o nosso... E também a gente no caso antes, a gente acaba tendo que voar dentro dos túneis. Então ele explica de novo sobre o Golden X-Plan. E que todos lá são praticamente peões num jogo de alguém maior. Que esse alguém maior seria o Olivieri. Mas em que as intenções do líder da Valarria são verdadeiras sim. Nós então destruímos o lugar do lançamento de mísseis. Com o bom e velho voando dentro do túnel. Então nós temos que ir agora impedir o Golden X-Plan. Agora a gente não é mais membro da UPF. Já que a gente deixou ela. Deixando assim o esquadrão M42 e ficando independente. E com a suposta ameaça da UPF por parte do fundador. O Olivieri de fazer a gente como alvo. Nós temos uma cutscene de Olivieri em uma festa comentando sobre a traição do Dormitresco. E de poucas pessoas sabendo sobre o plano. Logo em seguida vemos Suleimani falando sobre Bullford e seu esquadrão para saber o plano. Olivieri diz para ele matar todos aqueles que sabem do plano. Logo então voltamos nas Ilhas Midway para reabastecer. E ir para os Estados Unidos. Como podem ter gente sabendo sobre o plano. Essa operação será toda feita em segredo. Continuando a explicação. Começamos a ser atacados por forças desconhecidas. Essa costa ou atrás de quem ainda sabe sobre ele. Decolamos e encontramos logo um Orgoy vindo nos atacar. Destruímos seus lançadores de bombas e seus motores. Logo em seguida navios de suprimento vêm para a nossa base. Mas são atacados por outros dois Orgoy. Destruímos eles. Bullford diz que tentou contato com mais pessoas. Mas não obteve respostas. No debriefing descobrimos que os ataques estão vindo diretamente da UPF. E que várias pessoas estão apoiando o plano de Olivieri. Mas agora iremos para os Estados Unidos impedir isso. Vamos então o briefing do plano Golden Axe. A qual estão planejando atacar São Francisco. Uma versão nova do Espíritos foi criada para esse plano. Com novos armamentos. Junto de uma base em Nevada. A qual todos eles irão atacar a cidade para causar o caos. E conseguir concluir o plano. Eles então comentam sobre a gente. E que nós já sumimos do mapa. Temos agora de novo mais uma missão de On Assault. Onde o esquadrão pode atacar a base de Nevada. E o outro Espíritos no Lago Tarrou. Caso estejamos sozinhos. Podemos escolher entre um dos dois lugares. Se abatermos logo o Espírito. Somos jogados para logo de cara para a missão final. Mas se a gente fizer outra rota. Vai acabar demorando um pouco mais. Vamos fazer pela rota maior. Em Nevada um exército privado se juntou. A qual temos que os destruir. Algumas pessoas da Martínez. Estaram nos ajudando a atacar a base inimiga. Destruímos alguns inimigos no caminho. Cada vez que uma parte é destruída. Eles lançam um míssel no Espíritos. Chegamos a base e atacamos ela. Ao Sol de Indesone. E completamos de novo a missão. É dito que a base possuía muita munição e combustível. E que isso iria ajudar na luta final. Agora só do resto abater o Espíritos. Nela na batalha contra o Espíritos. É dito que as tropas aliadas em Nevada. Irão nos dar suporte com mísseis. Para conseguirmos se derrubar. Mas quando chegamos lá. Vemos que ele possui uma proteção de energia. Em seus lançadores de míssel. A qual os replete. Quando o Espíritos lança um míssel. Nós atacamos uma unidade de controle de fogo. Então as tropas de Nevada. Contra-atacam com outro míssel. A qual desabilita o escudo por um tempo. Fazemos isso pelo menos 3 vezes. E ele tenta o bater em retirada. Destruímos os motores. O Brasil ganha um deles. Em conjunto das tropas aliadas. Com o filho Espíritos. Somos rumo a batalha final. Em São Francisco. Na batalha de São Francisco. Forças aéreas e marítimas. Irão atacar a cidade. Compostas de bombardeiros. Caças e navios. Enquanto os interceptamos. Forças terrestres. Serão ocupar o prédio de Olivieri. Para revelar ao mundo seu plano. Pois apesar de os fazer recuar. Não irão impedir de possuir outros planos reservas. Como políticos. Para o Golden Axe Plan. Chegando na cidade. Somos logo atacados. De novo. Pelo Esquadrão Várcula. Mas dessa vez pilotando super caça. G.A.F. Espírito. Após um tempo. A terceira frota. Vem nos ajudar. Destruímos todos os inimigos. Então confrontamos. Pela última vez. Sua esquadrão Várcula. Nós não conseguimos. Abater. Sua limana em primeiro. Por causa de suas defesas. E também. Escreve-te do jogo. Mas nós acabamos. Abatendo e matando. Todos os outros. Pilotos antes. Nós vamos. Ao contrato. Confronto final. Contra o líder. A qual isso. A aeronave. Está montada. Uma metralhadora. Traseira. O que impede. Com que mísseis. O atinjam. Ele comenta. Que não se importa. Com o plano. Se apenas. Quero abater. Antares. Pela grana. Já que. Quando ele era criança. Ele foi vendido. Por seu pai. Pelos seus pais. E treinado. Com uma criança soldado. Agora. Quanto mais. Ele matava. Mais grana. Ele conseguia. E que. Devotando Antares. Ele iria ter. Uma grana. Para toda. Sua vida. Destruímos. Sua defesa. E com o máximo de dano. Ele diz. Que iria recuperar. Tudo. Que ele tinha perdido. E ele começa. A fazer. Uma das manobras. Que é praticamente exclusiva. Do jogo. Que ele dá um baita. De um loop. E ele vira com tudo. E te taca o míssel. Essa luta. Caso você estiver jogando. Pela primeira vez. Ou já tiver uma certa peça. Eu recomendaria. Muito. O Asus Amulet. E guardar. Muita munição. Também. Principalmente. Na dificuldade. Não que a luta. Seja difícil. Ela é chata. Por causa. Dessa manobra. Ele não é o único inimigo. Que faz isso. Tem outros inimigos. Também. Como na Operation X. E na Ace of Asus. Que faça exatamente o mesmo. Então. Nós abatemos o Suleimani. E vamos atacar o prédio de Olivieri. Com uma opção. Que nunca foi vista. Antes da franquia. Que nós podemos. Matar ele. Sim. Esse combativência. Até agora. É o único jogo. Da franquia. Onde você pode. Matar uma pessoa. Diretamente. Nós destruímos o portão. E missão completa. Salvamos o mundo. Eee. Logo após isso. Todo plano. Acaba sendo revelado. A companhia explicando que a companhia de Olivieri estava para quebrar. E para evitar isso. Ele começou toda essa guerra com um foco mundial. Ele usou o medo das pessoas por um inimigo que iria destruir o mundo. Para conseguir lucrar em cima disso. Mas com a traição da Valarria. A qual queria recriar uma antiga ordem mundial. Acabou badernando todo o seu plano. E com a última medida. Ele vendeu seus ganhos para uma. Com uma guerra para outra empresa. Para um ataque em solo americano. Além disso. Seu plano era oferecer fundos. Em troca de gear. Controle dessas companhias. Para conseguir. Controle total. Aparentemente. Por empresas de seguros. Mas. Graças a Martínez. E a Antares. Tudo isso. O plano acabou falhando. Cara. Ex-Combat X2. Agora rejogando ele. Para fazer essa análise. E me faz perceber várias coisas. Ele já é um jogo. Já meio fora da curva da franquia. Algo que começou a vir logo depois do 6. Mudando radicalmente. Muito o seu controle. Para algo mais puxar para uma manteiga. Algo que já dá para perceber. Que eles já tentaram. Dar um reset. Na franquia. Graças ao 6. Eu lembro que tinha lido uma entrevista. Falando que o Ex-Combat X2. Era para ter sido o último jogo. Mas eu não encontrei ela de novo. Mas o jeito que tentaram fazer. Que foi algo bem de leve. Eles puxaram as coisas. Do Skycrawlers. Mas trouxeram para o PSP. O jogo em si. Eu acho ele meio maluquinho. Também. Ele meio esconde. Ele é estranho. Tem coisa que ele acerta. Que não precisa ter mudado. Mas mudaram. Mas tem aquelas coisas. Que eles acertaram. E podia ter continuado. Como eu falei anteriormente. A partir das skins. Dos status das aeronaves. Acaba podendo ser algo muito legal. Mas algo muito ruim. De como eu tinha falado. Na parte da gameplay. Rever as skins. Dos jogos antigos. Sem precisar ver DLC. Pagar essas coisas. É algo que eu gostei muito. Não sei se também. Até que não tinha. Tinha algumas skins. Mas era DLC. Mas isso meio que virou padrão. Nos portáteis. Já meio que tem as skins antigas. A história. Ela é bacana. Mas ela tem aqueles momentos. Você para e fica tipo. Meu. O negócio está na tua cara. E você não percebeu. Mas ela é. No final. Você parar para prestar atenção. Ou até rejogando. Você vai perceber. Que ele é uma grande crítica. Ganância. E como o dinheiro. Ou até mesmo. As ideologias. Acabam corrompendo as pessoas. Antigamente. Eu até pensava. Pô. Até que podia expandir. Esse universo. Do Skobot X2. Né. Mas agora. Dando uma revisitada. Aqui no jogo. Eu dou uma notada. Que ele simplesmente. De um jogo. Que ele conseguiu. Se fechar bem. E ele não é. Um mundo tão diferente. Do nosso. Comparado. Que vimos. Florecendo no Infinity. Que ele tenta misturar. O mundo do Strange Reel. Com o mundo real. Eu queria ter visto. Mas aeronaves diferentes. Também. É uma opinião minha. Para a gente voar. Sem ser aquelas. Que a gente viu anteriormente. No X. Como por exemplo. O CFA-44. O Morgan. Do Zero. Já tinha. Os dois já tinham sido lançados. Já faz anos. Eles podiam ter. Colocado essas aeronaves. Ou outras aeronaves. Antigas também. Como o Su-24. O Su-25. O Su-35. Talvez. Estava naqueles boatos. Mas essas aeronaves. Aqui. Negócio. Precisa pagar contrato. Etc. E aí. Não sei. Se o pessoal. Foi mais fácil fazer. Pegando as aeronaves. São reais. Já tiveram no X. Que sinceramente. Eram as aeronaves. Já tinham. Nos jogos anteriores. Mas algumas foram. Até adicionadas. Do que tentar. Colocar a aeronave nova. E como eu falei. Sobre o modo COOP. Meu. Esse modo COOP. Faz ser ele. Mais diferente. E o divertido. Para jogar com os amigos. É algo que eu queria. Ver futuramente. De volta. Na franquia. Mas eu ainda. Sinto as vezes. Que esse modo COOP. Faz uma baderna. As vezes na história. Porque as vezes. Você percebe. Que tem missões. Foram feitas na COOP. E tem missões. Que você percebe. Que se eles foram feitas. Para se jogar. De um jogador. Então dá aquela sensação. Meio de. Caramba. Que baderna é essa aqui? As vezes. Você joga uma missão. Porém. Você faz muito mais sentido. Você jogar uma missão. No COOP. Por exemplo. Logo da missão. Do início. Lá. Conta que você vai resgatar. O Paper Wasp. Do que você simplesmente. Jogar ela. No single player. Tem outras missões também. Mas eu vou deixar aí. Não vou falar. Porque é spoiler. E agora. Que terminamos. Essa review. Do Giant Assault. Vamos chegar aqui. No mais polêmico. Jogo da franquia. E espero. Que vocês estejam prontos. Pois esse vídeo. Vai dar uma. Bom bate-papo. Eu não comecei a escrever. Eu comecei a escrever ele. Que é o Ace Combat Assault Horizon. E aí. Provavelmente. Vamos ficar um tempinho. Falando tanto. Do Assault Horizon. Mas antes. Talvez. Eu não traga. Sobre uma certa coisa. Fora dos jogos. Da franquia. Que tal. A gente se expandir. Um pouco. Para fora. E é isso aqui. Pessoal. Eu vou ficando por aqui. Não vou deixar. Constrações. Já que eu meio que misturei. Eu não tenho tantas coisas. Assim para falar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se preparem. Pois agora. Estamos indo. Para o momento. Mais sombrio. Da franquia. Com o que muita gente fala. E até a próxima galera. Fui. Tchau. Tchau.